O salão do Sargon tá totalmente quebrado, pessoal. Sim, deu a louca no patrão em Assassin's Creed Odyssey e com isso você pode conseguir até todos os itens lendários do jogo de forma bem fácil, tá? Cola mais pra entender que bizarrice é essa. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Odyssey e um assunto que, sério, eu nem tinha em mente de trazer, tá? Mas eu recebi vários comentários da galera aqui do canal pedindo pra explicar o que que tá rolando. Pessoal, basicamente, a loja do Sargon está com pau. Sério. Na gringa, né? Tá rolando aí uns vídeos onde a galera tá mostrando como conseguir itens lendários por conta de um problema atual lá na loja. E como eu acredito que muita gente não tá sabendo disso aí, né? É bom a gente correr com essa informação. Pessoal, a primeira coisa que você precisa fazer ao entrar no jogo hoje é fazer um save do seu gameplay, tá? E lá na frente eu vou explicar o porquê. Faça um save, beleza? Depois que você fez esse save, corra pra loja do Sargon. Galera, saca só o que que tá rolando quando você tenta a sorte lá no presente olímpico. Tá vendo aí? Erro. A transação não pode ser completada. Por favor, tente novamente mais tarde. Ocorreu um problema ao tentar se comunicar com um serviço online da Ubisoft. Por favor, tente novamente mais tarde. Se o problema persistir, visite, blá, 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 blá. Então, esse é o problema, pessoal. A partir disso aqui que você vai conseguir os seus itens lendários. Seguinte. Embora você tenha se deparado com essa mensagem, sim, você conseguiu itens. E melhor, o seu oricalco não foi descontado, galera. Depois que essa mensagem aparece, se você voltar logo em seguida ali na loja, né, você não vai ter acesso a nada. A mensagem vai aparecer logo de cara, tá? Note que se você entrar no inventário, o local onde mostrava ali o seu saldo de oricalco também vai ter sumido. Ele sumiu, desapareceu, não tá mais ali. Bom, agora você vai, sei lá, dar um rolê no mapa ou espere alguns minutos, né, sempre olhando ali o inventário, até que apareça de novo o seu saldo de oricalco. Quando ele aparecer, meu, pode voltar pra loja e repetir exatamente o mesmo procedimento, tá? A mesma mensagem vai aparecer, seu saldo não vai ser descontado, os oricalcos vão desaparecer lá do inventário. Espere eles aparecerem de novo, faça isso quantas vezes você quiser, tá? Ou conseguir, tá bom? Por que eu falo isso? Existem pessoas que conseguiram aí diversos itens lendários, né, com isso aí. Pessoas que estão falando aí que ficaram aí um dia inteiro, conseguiu todos os itens lendários, não sei, não posso provar isso. E pessoas como eu, que não teve muito sucesso nisso aí, não. Seguinte, galera, ó, no meu caso, tá, eu não consegui fazer muitas vezes, porque depois de um tempo, mesmo esperando aí até meia hora, o saldo não voltava mais pro meu inventário. Por duas vezes eu tive que reiniciar o jogo, pra voltar a funcionar o glitch, né, o pau, enfim, e depois parou de vez. Não voltou mais, tá? Como vocês podem ver, nessa captura aqui, ó, o presente olímpico, ele apareceu normalmente pra mim por três vezes seguida. Ou seja, por três vezes seguida eu consegui fazer o resgate normal, como tem que ser no jogo, né? E só depois apareceu a mensagem com problema. Por que aquele save lá no início do vídeo que eu pedi? Por conta disso aqui, ó. Porque quando o presente vir, normalmente, né, como deve ser no jogo, óbvio que o seu saldo de oricalco vai ser descontado. Nessa hora, volte o save e continue testando o seu glitch, tá? Se você tiver paciência, né, se você tiver paciência, pode ser sim que você consiga aí muitos itens lendários, pessoal. Como eu tava com pressa pra gravar essa dica pra vocês, tá, eu não fiquei testando muito. Depois eu vou voltar lá e dar uma brincada a mais pra ver o que mais eu consigo. Quando você cansar de fazer esse procedimento, reinicia o jogo e assim que o game voltar, nota, é note, né, que vai aparecer aí algumas mensagens no canto direito indicando que você conseguiu alguns novos itens e que eles vão estar esperando por você lá na guia aquisições. Vocês estão ligados, né? E quando a gente comprava qualquer item novo das lojas, a gente tinha que ir lá em aquisições pra poder fazer o resgate. Basta você entrar lá e resgatar, pessoal. Olha só, nesses poucos testes que eu pude fazer aqui rapidinho só pra poder gravar o vídeo, eu consegui o que eu mais queria, que era a montaria lendária do servo. Olha só. Meu, eu não tinha isso, tá ligado? E eu não tinha, esses dias mesmo em live, eu tava tentando pegar, só que eu não tenho relics, né, pra poder comprar e não ia gastar dinheiro com isso agora também, que tá no final de vida do jogo, né? Mas tá aí, ó. Ganhei ele de quebra, também ganhei esse machado lendário bem louco, por sinal, tá? E aí também a Atena pro meu navio. Galera, eu brinquei assim, rapidinho, tá? Foi meia hora, pouquinho mais que isso aí. E já ganhei três itens lendários. É como eu falei, se você tiver paciência de ficar esperando o tempo que tem que esperar pra voltar o saldo, ir lá e ficar repetindo, e se tiver sorte também de sempre voltar o seu saldo rapidamente, que no meu caso demorou muito, né? Cara, você vai conseguir muitas coisas interessantes. Eu nem preciso falar, eu nem preciso comentar com vocês que isso vai ser corrigido pra ontem, pela Ubisoft, certo? Como todos vocês sabem, a loja do Sargon é atualizada todas as terças-feiras. Terça-feira? Toda terça-feira? É. Toda terça-feira. Esse vídeo tá sendo gravado no domingo, então corre, tá? Que é praticamente certo. Que no máximo, até terça-feira próxima agora, na virada de itens da loja, isso vai ser corrigido, pessoal. Então, ó, eu espero que assim como eu, vocês consigam itens que vocês gostariam de ter, mas não tem relics pra comprar, nem dinheiro pra gastar. Então, meu, vai lá e qualquer coisa vocês vão comentando aqui, vão falando aqui no espacinho de comentários pro pessoal também tá ciente da experiência de vocês, beleza? Agora é a hora! Você tem aí três dias, dois dias na verdade, né? Porque na terça-feira logo eles já mudam isso aí. Então corre, cara. Vai lá fazer e qualquer coisa comenta com a gente, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me perdoem por estar fazendo ele a caráter de urgência, né? Correndo e tal. Já devia ter feito antes, quando eu vi isso aí pela primeira vez, mas achei que vocês não teriam interesse. No fim, muita gente veio atrás de mim. Pô, faz aí uma versão BR, faz uma versão BR. Então tá aí, pessoal. Vai lá! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Opa, 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 já tava esquecendo. Não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, meu. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Quer conhecer também uma página incrível pra lore da franquia? Assassin's Creed ACBR. O link também tá na descrição. Assim como a comunidade do Amino e também o seu espacinho no Telegram, grupo exclusivo do canal. Agora sim, um forte abraço. Tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti